Não sabe aonde está a sua conta da Oi? Está ficando com raiva e com medo que cortem os seus serviços da Oi a qualquer momento? Calma, relaxa! Fica tranquilo porque nós da Atualizo vamos te ajudar com esse problema em dicas muito simples e fáceis de executar. Mas antes de começar, dá uma ajudinha rapidinha, deixa um like, se inscreva no canal da Atualizo isso é muito importante para a gente conseguir sempre deixarmos vocês atualizados, tá bom? Vamos lá então pessoal! Olá pessoal da Atualizo, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender como fazer para emitir a segunda via da sua conta Oi de uma maneira bem simples, rápida e fácil E para conseguir isso, o primeiro passo é acessar o site oficial da empresa https2.com.br Digita aí e vamos em frente Agora vamos procurar o botão segunda via Você vai conseguir encontrar ele nessa barra que nós vamos mostrar para você E o botão fica mais ou menos bem aqui Clica nele Você pode efetuar um cadastro para acessar o Minha Oi Mas nesse nosso exemplo vamos mostrar como fazer para emitir a segunda via de um modo muito simples sem efetuar nenhum cadastro Bom, basta clicar bem aqui, viu? Agora você vai escolher a opção que deseja Se for celular pós, fixo, banda larga ou combo Você terá que informar apenas seu CPF Se for Oi Controle Você terá que informar seu número de celular com DDD Depois é só apertar o botão e emitir código de barras Depois de preencher seus dados solicitados Vai abrir a fatura que deseja Você vai poder imprimir ou salvar os arquivos em seu computador O pagamento pode ser feito em qualquer lotérica ou banco de sua preferência Esperamos ter ajudado você E antes de sair, por favor, deixe um like Se inscreva no canal do Atualizo Isso é muito importante para o nosso crescimento diário Tá bom, gente? Até a próxima! Valeu!